Olá, todo mundo! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver uma pregação do Ravi Zacharias, na verdade um pedacinho, um trechinho, que ele fala sobre a morte. Você não pode perder, fica comigo. Bom, então vamos lá, eu fico aqui no canto, eu vou dar o play pausando e eu vou traduzindo parte por parte com vocês aqui. Combinado? Vamos lá, então. Uma de suas pequenas filhas, uma de suas garotinhas, filhas, uma de suas filhas, olhou para ele e disse, e disse, Daddy, Papai. Ele disse, Daddy, se Jesus morreu por nossos pecados, se Jesus morreu por nossos pecados, pelos nossos pecados, Por que a mamãe ainda tinha que morrer? Por que a mamãe, ainda assim, mesmo que Jesus tenha morrido pelos nossos pecados, por que a mamãe teve que morrer? Então, situação difícil, hein? Vamos ver o que esse pai responde. E era um dia muito ensolarado. Bright, iluminado, sun, ensolarado. Então, um dia muito ensolarado. Enquanto o sol refletia nos carros, Enquanto a luz refletia, ela tinha que parar. Essa luz tinha que parar, de repente, em alguma outra luz ou alguma coisa. Então, em frente desse carro, onde o doutor Barnhouse, que é o nome da pessoa. Então, de frente desse carro, onde o Sr. Barnhouse sentou, sat, estava sentado com seus filhos, Havia um enorme caminhão. Eu estou parando antes de ir para frente, de terminar a frase, Porque senão ele vai e muda e eu não consigo me lembrar exatamente as palavras. Então, tenha paciência, sim, com isso. E havia uma sombra do caminhão Que estava na calçada. Então, a sombra do caminhão estava na calçada. E a mente brilhante, a grande mente do ilustrador começou a funcionar. Então, ele disse, ele disse para a filha dele. Ele disse assim, querida, ele disse, sweetheart, querida. If you had to be run over, se você tivesse que ser atropelada, run over. Would you rather be run over by the truck? Would you rather, você preferiria, be run over, ser atropelada pelo caminhão? Or would you rather be run over by the shadow of the truck? Or would you rather be run over by the shadow of the truck? Ou você preferiria ser atropelado pela sombra do caminhão? O que você prefere? Pelo caminhão ou pela sombra? Ela deu aquele sorrisinho, ela foi querer sorrir e ela disse, daddy, papai. I would rather be run over by the shadow, obviously. I would rather be run over by the shadow, obviously. Eu preferiria ser atropelada pela sombra, claro, né? Não pelo caminhão. Because it wouldn't hurt as much. Because it wouldn't hurt as much. Porque eu não ia machucar tanto quanto... Não é machucar do mesmo nível. And Donald Gray Barnhouse smiled and said... And Donald, o nome da pessoa, smiled, sorriu e disse... Sweetheart, that's what Jesus did for you. Sweetheart, querida, docinho, querida. That's what, isso é o que Jesus did for you. Jesus fez por você. É isso que Jesus fez por você. When he died on the cross, the truck of God's judgment... When he died on the cross, the truck, the truck, faltou um R aqui, the truck of God's judgment... Quando ele morreu na cruz, o truck, o caminhão do julgamento de Deus... Went over him, only the shadow... Went over him. Então, atropelou ele, foi por cima dele. And only the shadow of death... Apenas a sombra da morte... Goes over you and me. Então, passa por cima de você e eu. Agora, now. É isso, é isso. Uau! Nossa, eu gostei muito dessa ilustração que o Ravi deu do Donald lá do... Esqueci do Barney, né? Eu esqueci o nome da pessoa, mas... Que incrível, né? Então, o menino está chorando, está triste porque a sua mãe faleceu. E ela fala, mas se Jesus morreu por nós, por que a minha mãe tem que morrer? E aí ele fala, olha, ele dá essa ilustração maravilhosa do caminhão, né? Que Jesus foi atropelado pelo caminhão para que nós recebêssemos apenas a sombra da morte. Ou seja, nós vamos passar pela morte física, mas é apenas uma sombra. Não é a morte real. Porque Jesus morreu e deu a sua vida... A morte é eterna, Jesus pagou e nós podemos ir para o céu. Que incrível! Mesmo após a morte, nós estamos vivos, né? Yes! Uau! Thank you, Jesus! Glory! Hallelujah! Eu gostei muito dessas ilustrações. Você gostou tanto quanto eu? Eu espero que sim. Eu espero que você também tenha aprendido bastante palavras em inglês, bastante vocabulário. E é isso, olha. Não esqueça de curtir, de compartilhar, de divulgar esse canal. Ajuda a gente a alcançar mais pessoas. A gente está aí bem no começo. Então, é importante se você faz esse trabalho por nós. Que você divulgue isso por nós. Isso é muito, muito gratificante. É uma forma de você agradecer a gente por esse conteúdo, por esse tempo que a gente está disponibilizando, em fazer o vídeo, em editar, enfim, todo esse trabalho. E a gente tem um curso de Inglês pela Bíblia, né? Se você ainda não conhece, vai lá em englishbio.com.br. Veja a primeira aula gratuita. Você vai ter uma ideia boa, assim, do como que eu vou ensinar inglês pela Bíblia. Porque é algo bem bacana. Eu acho que você vai gostar. Então, vai lá, confira. E é isso. É isso, então. Agora é. Tudo de bom. Até o próximo vídeo. Bye, bye.